Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Foram divulgados agora há pouco os dados da balança comercial do mês de setembro. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniele Popov tem as informações. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, vamos falar de tudo o que o Brasil importou e exportou, ou seja, o que o Brasil comprou e vendeu no mês de setembro de 2018. Foram mais de 19 bilhões de dólares exportados, um aumento de 2,5% em relação ao mês anterior, em relação a agosto. Já as importações alcançaram os 14 bilhões de dólares no mês de setembro. O saldo comercial nesse período apresentou um superávit de 5 bilhões de dólares, o que significa que o Brasil vendeu mais do que comprou produtos de outros países. Bom, de janeiro até agora, as exportações alcançaram quase 178 bilhões de dólares e as importações 135 bilhões de dólares. O saldo comercial desse período apresentou um superávit de 42 bilhões de dólares, confirmando aí essa tendência de janeiro até setembro de o Brasil vender mais do que comprar produtos. Alessandra, volto com você. Obrigada, Daniela, e um bom trabalho para você. Ligações de graça pelos telefones públicos, os orelhões. A medida é válida até março do ano que vem em 11 estados. Basta usar a operadora Oi, que sofreu uma sanção da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A repórter Luciana Colares de Holanda traz os detalhes. Nesta segunda, primeiro de outubro, começa mais um prazo de gratuidade para ligações em orelhões em 11 estados das regiões norte e nordeste. Isso vale para chamadas locais interurbanas, inclusive para celulares. E quem está aqui ao meu lado é Sérgio Blanco, coordenador de processos da Anatel, para dar mais detalhes sobre essa decisão. Olá, Sérgio, eu te peço para começar explicando para quem está em casa como que essas chamadas podem ser feitas. A ligação é normal. O uso é como se estivesse usando, como se faz normalmente. Só que utiliza-se o número da prestadora no caso de ligações interurbanas. E por que desta decisão da Anatel? Isso decorre do fato da prestadora vir apresentando dificuldades em manter a sua planta na melhor condição. E isso já vem ocorrendo há algum tempo e a Anatel decidiu então dar essa sanção de gratuidade para os estados em que estão em pior situação. E esse prazo que começa hoje vai até quando? Vai até o final de março. Em fevereiro faremos uma nova verificação. E os estados que tiverem com problemas começaram a ter uma gratuidade a partir de abril. E as pessoas que tentarem fazer ligações de graça nesses orelhões, nessas localidades e não conseguirem, o que elas devem fazer? A Anatel está verificando isso através de sua fiscalização, mas caso ocorra de ter algum problema, é só entrar em contato com a própria operadora pedindo a manutenção, anotar o número do protocolo e caso isso não ocorra, entrar em contato com a Anatel no 1331 e informar. Ok, muito obrigada pela entrevista. Uma curiosidade aqui no Brasil, existem hoje cerca de 800 mil orelhões. E lembrando que o prazo dessas ligações de graça em orelhões de 11 estados do norte e no nordeste vai até março de 2019. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. Hoje é Dia Internacional do Idoso e o Ministério da Saúde divulgou um estudo que mostra que o Brasil tem 29 milhões de pessoas idosas. A pesquisa inédita revela ainda que 40% dessas pessoas têm algum tipo de doença crônica, como diabetes ou pressão alta. E 75% dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Atualmente, os idosos representam 14,3% da população brasileira. Nada menos que 29 milhões e 300 mil pessoas acima de 60 anos. E em 2030, o número de idosos deve superar as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mas para que a população tenha um envelhecimento com qualidade e dignidade, é preciso definir políticas públicas. E no 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Ministério da Saúde lança um estudo com o perfil dos idosos. É uma radiografia inédita sobre essa população no Brasil. O desafio principal é o de promover o envelhecimento ativo e saudável. O envelhecimento ativo e saudável é o contrário de uma vida isolada, de uma vida com violência. Quer dizer, a gente quer que o idoso esteja nos espaços, que ele participe da vida pública, que ele consiga ter o cuidado da sua família. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou em 30 anos, saindo dos 45 em 1940 para 75 anos em 2015. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde. O estudo aponta que mais de 75% dos idosos do país usam exclusivamente o sistema único de saúde. É um olhar diferenciado para a população idosa, compreendendo esse rápido processo de envelhecimento, que também nos traz muitos desafios, porque o sistema precisa se preparar para identificar aqueles idosos de maior vulnerabilidade. As doenças crônicas não transmissíveis afetam boa parte da população idosa. De acordo com pesquisas do Ministério da Saúde, 25% dos idosos têm diabetes, mais de 18% são obesos, 57% são hipertensos e mais de 66% têm excesso de peso. E também são responsáveis por 70% das mortes no país. Saúde é uma responsabilidade de todos, então envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então hoje nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo para que nós possamos efetivamente trazer alternativas a essa população que envelhece. Pesquisas mostram que quem tem acima de 60 anos está cada vez mais ativo e presente no mercado de trabalho. E a partir de 2060 o país terá cerca de 19 milhões de pessoas acima de 80 anos. Esse aposentado com 75 anos ensina como envelhecer com saúde. A atividade física, ela alenta a pessoa, ela completa a pessoa no aspecto psicológico, no aspecto mental, no aspecto até espiritual. A Polícia Federal realiza hoje operação contra um grupo que sacava bônus salarial com dados falsos. O Ministério do Trabalho colaborou com as investigações fornecendo dados da Relação Anual de Informações Sociais a RAIS. De acordo com a PF, os criminosos desviaram 27 milhões de reais em nove anos. Foram identificados quase 29 mil vínculos de emprego declarados criminosamente. Desse total, 70% eram de pessoas que já morreram. A PF identificou mais de 100 empresas que tinham seus dados usados indevidamente pelos fraudadores. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em 10 municípios de Minas Gerais. Em 10 meses de funcionamento, a Escola do Trabalhador já recebeu mais de 500 mil matrículas e qualificou 81 mil e 500 pessoas. A plataforma de ensino à distância oferece 24 cursos divididos em 12 eixos temáticos focados nas necessidades do mercado de trabalho. Os cursos são gratuitos e podem ser acessados de qualquer computador do Brasil no endereço escoladotrabalhador.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anota aí. É 619-9359-5084. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri